Entardeceu e nesse instante eu vejo tudo Você e eu pra desbravar todo esse mundo Não poderia ser diferente Cada segundo é de felicidade Fecha o olho e sentir a vida é sobre compartilhar E eu vou com você Daqui até onde der E eu vou com você Daqui até onde der Entardeceu e nesse instante eu vejo tudo Você e eu pra desbravar todo esse mundo Não poderia ser diferente Cada segundo é de felicidade Fecha o olho e sentir A vida é sobre compartilhar E eu vou com você Daqui até onde der Eu vou com você Daqui até onde der Entardeceu e até o fim será Você e eu Se for preciso eu crio um barco e remo por seis meses como peixe Pra te ver Então pra inventar uma grande o bastante Que me assuste ou que eu desista De você Se for preciso eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima Viaja toda a força e num instante de saudade e dor Eu chego pra dizer que eu vim te ver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com vocês Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com vocês Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com vocês Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com vocês